Bom, pessoal, então agora, a partir de agora, a primeira obrigação de vocês é colocar presença, né, registrar a presença de vocês, muito bem. Exatamente, então é isso, nessa semana, né, nós estamos estudando, né, a dedução, né, a gente começou com a dedução da equação diferencial da conservação da massa, da quantidade de movimento e da energia, né, dessas três leis fundamentais, né, a gente já trabalhou essas leis utilizando a abordagem integral, e agora a gente está deduzindo, né, as suas equivalentes, né, numa forma diferencial, né, na sua forma diferencial. Para isso, vocês têm como referência alguns livros que eu passei, mas especificamente eu sugeri o Schlichting, né, mas poderia ser, sugeri outros também, e também as minhas notas de aula, onde a gente tem ali uma dedução, né, toda detalhada, né, com todas as passagens, com exceção de uma passagem que está na lista, né, para vocês trabalharem em casa. E, e, focando um pouquinho mais na segunda lei de Newton, né, na equação da conservação da quantidade de movimento, quando a gente tem fluido newtoniano, né, ao se deduzirem as equações constitutivas, teríamos como resultado a equação fundamental da mecânica dos fluidos, né, conhecida como equação de Navier-Stokes. Então, basicamente, esse é o trabalho que vocês estão fazendo, né, desde a semana passada, na verdade, né. Então, vamos lá, eu queria saber se vocês têm alguma dúvida, se vocês gostariam de comentar alguma coisa, se vocês tiveram alguma, tem algum comentário a respeito da dedução, né, que aparece nas notas de aula, quem é vontade para se manifestar. Então, João Rairo, qual o critério para saber se uma equação está na forma conservativa ou não conservativa, e quais são as vantagens de cada formato? Ah, equação de Cauchy, né, você está interessado em saber, né. Bom, deixa eu ver se, eu vou fazer o seguinte, deixa eu... compartilhar minha tela, primeiramente, só um segundo aqui, enquanto eu compartilho. Estão vendo minha tela? Estão vendo minha tela? Perfeito. Então, é o seguinte, pessoal. De fato, a gente desenvolveu as equações em dois formatos, né, o John Rairo tem razão, eu acho que eu me esqueci de comentar isso, né. Você tem, por exemplo, vamos pegar aqui a tabela 2, acho que é o capítulo, esse aqui talvez seja o capítulo 5, ou 6, agora não me lembro, mas de fato, se a gente focar, por exemplo, aqui na conservação da quantidade de movimento, só por aí como exemplo, né, a gente tem dois formatos aqui, o formato conservativo e não conservativo, né. São equivalentes, as duas expressões, eu espero que vocês tenham percebido como é que você passa de uma para a outra, né, isso tá claro lá no material impresso, né, nas notas de aula, né. Então, vem a pergunta do John Rairo, né, qual a diferença entre elas, né, a pergunta, na verdade, é... Tá, primeiro, qual o critério para você saber se uma equação está na forma conservativa ou não conservativa? Então, primeiro o critério, né. Então, é o seguinte, quando você tem a expressão, né, no formato conservativo, se a gente olha a quantidade de movimento, seria a primeira delas aqui, né, note que você tem claramente nessa equação, né, um resquício bastante nítido da equação integral, né, um resquício bastante nítido da equação integral, que é uma equação, né, de transporte, né, de transporte, é uma equação realmente de conservação clássica, ou seja, você tem basicamente, né, termos fonte, né, termos de força, né, fonte, e você tem aqui, basicamente, né, transporte de propriedade, no caso de quantidade de movimento, e variação de quantidade de movimento no tempo, né. Note que tem, dá para interpretar a equação conservativa da mesma forma como a gente interpreta, ou de forma muito semelhante, a forma como a gente interpreta a equação integral da conservação da quantidade de movimento. ou seja, se você tem força agindo sobre um volume de controle, falando da equação integral, né, e se você tem, digamos, fluxo de quantidade de movimento, entendeu, você acaba tendo uma variação da quantidade de movimento no tempo, por exemplo, é uma clássica lei de conservação dessa grandeza, que no caso específico seria a quantidade de movimento, mas isso também é válido para a energia, aí tem até um pouco mais intuitivo, quer dizer, equação da conservação da energia, né, e para a conservação da massa, idem, né. A forma não conservativa é diferente. A forma não conservativa, que a gente vê aqui embaixo, focando novamente na conservação da quantidade de movimento, o que a gente tem? A gente tem uma equação diferente, entendeu, e a gente percebe que a gente tem, digamos, uma relação direta nessa equação com a segunda lei de Newton, entendeu, a gente tem uma relação direta, a gente tem massa vezes aceleração, que é igual a somatório de forças, entendeu, claro que essa aceleração que a gente vê aqui é uma aceleração substancial, né, é a derivada substancial da velocidade no tempo, mas note, é claro, é massa vezes aceleração, que é igual a somatório de forças, mas por unidade de volume, né, isso aí é Newton por metro cúbico que a gente tem aí. Mas é isso, é massa vezes aceleração, que é igual a força, massa vezes aceleração igual a força, segunda lei de Newton. Então ela tem um formato já, e que está relacionado a essa interação entre força e variação de quantidade de movimento. Seria como uma versão, digamos, bem próxima da interpretação da segunda lei de Newton. Não sei se você consegue perceber a diferença aqui, ó. Literalmente, divide a segunda lei de Newton pelo volume, por exemplo, um elemento diferencial de fluido. Você tem massa por unidade de volume vezes aceleração, que é igual a força. É claro, todos temos uma unidade de volume para você ter 40 unidades. Que é a equação de Cauchy, essa daqui, né. Essa é a maneira de você diferenciar as duas, né. Uma tem aquela cara da equação de conservação da quantidade de movimento, com o termo advectivo, o termo transitório, termos de força externa, né. E o outro lembra a segunda lei de Newton diretamente, massa pela aceleração igual a força. Tá bom? Esses seriam os critérios para diferenciar. Do ponto de vista da equação, são equações diferentes. Se você vai aplicar, por exemplo, um método numérico para resolver essas equações, elas são resolvidas de forma diferente. As técnicas numéricas de resolução são diferentes. A não conservativa, ela tem uma característica, essa seria a equação de Cauchy, né. Uma característica de solução, que é diferente da característica de solução da equação conservativa. Entendeu? Então, assim, elas são métodos de solução diferentes. São equações, né. Matematicamente falando, são equações diferentes. Entendeu? Apesar de que são equivalentes. Entendeu? Depende do problema que você quer resolver. Depende do problema que você quer resolver. Como que você quer resolver o problema, né. O que você quer obter com a equação. Dependendo do formato da equação, você pode chegar a conclusões, a resolução de problemas diferentes. Tá bom? Eu não sei se haveria mais algum questionamento. Se por enquanto não veio mais nenhuma pergunta, eu queria fazer um comentário. E a respeito do capítulo que a gente viu semana passada, acho que foi o capítulo 7. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Eu não sei se vocês perceberam alguma coisa. É só a conclusão da derivação, né, da equação de Navier-Stokes. Mas tem uma questão aqui de fundo. Deixa eu avançar aqui. Isso aqui vocês estão fazendo, né. A dedução das equações constitutivas vocês estão fazendo, né. É parte da lista, né. Da lista tem que ser entregue hoje, né. Mas é o seguinte. Aliás, a entrega da lista é para hoje, né. Da lista da semana passada. Deixa eu lembrar aqui. Deixa eu confirmar uma coisa aqui. Não, eu minto. A entrega da lista é do dia 28. Perdão. Então vocês ainda têm exatamente uma semana para fazer. Desculpa. É o que acontece, ó. Eu queria fazer a seguinte pergunta. Depois que vocês chegam nas equações constitutivas, depois que vocês reduzem, né, o tensor beta, o tensor de quarta ordem, e vocês reduzem aqueles 81 coeficientes em apenas dois, né, a gente fica, né, com aquela dúvida, aquela pulga atrás da orelha, né. O que seria fisicamente o segundo coeficiente da viscosidade? O que seria o lambda? Porque o mi, a gente tem um sentimento do que é o mi, né, o que é o primeiro coeficiente da viscosidade, que é a viscosidade dinâmica de Newton, né. A gente entende o que é a viscosidade dinâmica, né. A gente sabe muito bem que um óleo, ou, por exemplo, o mel frio, né, o mel frio é mais viscoso que água, né. A gente consegue perceber isso, né. Assim, é uma coisa intuitiva para a gente. O que é a viscosidade dinâmica? Agora, a pergunta que eu faço é o seguinte. O que é a viscosidade? O que é o segundo coeficiente da viscosidade? O que é o lambda? Essa é a pergunta que eu quero fazer para vocês, né. E isso tem a ver com o conceito de pressão mecânica, né. Isso tem a ver com o conceito de pressão mecânica. Analiticamente, é muito fácil seguir isso daqui, ó. Analiticamente, tranquilo, mas vamos tentar depois, fisicamente, tentar entender melhor. Mas analiticamente é o seguinte. A gente sabe que pressão mecânica, né, tem uma definição bastante clara quando a gente analisa a mecânica do contínuo, quando a gente analisa o diagrama de tensões num elemento de fluido, diferencial de fluido, a gente entende muito bem que a pressão mecânica ela é definida como o negativo do terço do primeiro invariante, né, do tensor das tensões, né, que seria esse daqui. Em outras palavras, a pressão, né, mecânica seria basicamente a média, o negativo dessa média das tensões normais, tá. Esse negativo, ele já foi posto em discussão, se deveria ser negativo ou positivo, entendeu, né. O negativo é basicamente porque uma tensão, se você pega um sistema de coordenadas cartesiano, por exemplo, você pega o centro de um elemento diferencial de fluido, normalmente os eixos coordenados, eles nascem no centro desse elemento, né, os eixos coordenados, e eles têm um sentido positivo do centro para fora, tá. Então, se você pega um elemento diferencial de fluido, que se encontra numa pressão qualquer de referência, se essa pressão aumenta, normalmente você tem tensão normal de compressão, contrária ao sentido positivo dos eixos coordenados, entendeu. Certo, então a pressão positiva implicaria numa tensão negativa, por isso esse sinal negativo aí, tá. Isso é uma convenção de sinais, que tem a ver com o sistema de coordenadas que a gente adota, é só isso, tá. Na maioria dos livros, é negativo, tá, dessa média das tensões normais, é negativo. Apesar que tem livros, tem professores, tem autores que dizem que não deveria ser negativo, deveria ser positivo, mas isso não vem ao caso. É só você ficar firme quanto ao seu sistema de coordenadas adotado e pronto. E pressão positiva seria a pressão de compressão, tá. Mas aí o que acontece, o que você faz agora? Você pega a equação 6.38a, tá aqui, ó. Tá aqui a equação 6.38a, que é basicamente a equação da, da, das, é a equação constitutiva, são as equações constitutivas, né, são as equações constitutivas, as seis, né, estão aí, só que em notação inicial, né. Isso aqui pode se abrir em seis expressões, né. De forma matricial, essa equação pode ser escrita na forma da 6.38c, né, aí aqui você, você vê todos esses termos com, eu digo, parece em nove, né, porque é um tensor de segunda ordem, mas quando eu digo 6, é porque esse termo aqui é igual a esse termo aqui, entendeu, esse termo é igual a esse, entendeu. Por aquela questão que a gente conversou semana passada, daquele equilíbrio de forças que a gente tem no diagrama de tensões sobre o elemento cúbico, né, diferencial de fluido. Então por isso que é um tensor de 3 por, é uma matriz 3 por 3, é um tensor de segunda ordem, mas note que esse termo é igual a esse, esse termo é igual a esse e esse termo é igual a esse. Então na verdade são seis equações constitutivas que eu preciso e não nove. Por isso que eu falei que são seis, né, que parece um pouco estranho eu falar de, você tá vendo que são nove componentes, eu tô falando que só preciso de seis, né, equações. Então vem a questão, pega essa 6.38a, que é essa aqui, ó, isola o termo da diagonal principal, esse termo aqui, ó, é quando eu tenho os meus índices iguais, né, quando eu tenho os índices iguais. Se tenho índices iguais, olha, isso aqui é o delta de Kronecker, né, se eu tenho índices iguais, esse termo fica, né, se eu tenho índices iguais aqui, né, esse termo fica. Aqui eu tenho índices iguais, né, esse termo aqui, obviamente, índices iguais é pra manter esse termo, e esse termo aqui, ele, ele é, se torna o divergente, né, o divergente da velocidade, esse termo aqui. Isso aqui é a definição divergente da, do campo de velocidades em notação inicial, né. Eu tenho, é, agora esses termos aqui já fica meio, né, como é que fica esses termos aqui? Fica iguais, né, eu acabo somando, fica duas vezes essa, são termos cruzados, né, e, e, então termos, é, gradiente de velocidade cruzados que a gente fala. Então, o que acontece? Eu pego com índices desiguais, esses termos aqui, um, um, dois, dois, ou três, três, e aí eu pego isso daí, e aqui, ó, ó, voltando lá pro, pro, pro capítulo, né, é, seguinte, e aí o que acontece? Eu aplico essas, eu coloco eles aqui, ó, coloco eles aqui, somo, né, multiplico menos um e divido por três. Quando eu faço esse processo, vocês podem fazer à mão, é uma coisa bastante simples de fazer, quando eu faço esse processo, eu chego nessa equação que tá aqui, ó, eu chego nessa equação que tá aqui, tá? Certo? Essa seria a pressão mecânica por definição, dado pelo negativo da, da média, né, das tensões normais, e esse P que aparece aqui, esse P que aparece aqui, é a tensão, digamos, é esse cara aqui, ó, é a tensão, olha, que aparece aqui na equação constitutiva, é essa pressão aqui, ó, que tá na diagonal principal da, da, da matriz da, da, que compõe as equações constitutivas, tá bom? Lembrando que a equação constitutiva é uma relação entre gradientes de velocidade e tensões, tá? Uma relação linear e isotrópica, né, conforme proposto por Stokes. Então, voltando, aí vem a pergunta, né, note que quando eu faço esse procedimento analítico, né, e, digamos, eu posso passar essa pressão aqui, que seria a pressão de correntes das tensões normais para o lado esquerdo de igualdade, eu fico com isso aqui, ó. Existe uma diferença, né, entre a pressão mecânica, né, da física e essa pressão, essa tensão normal que tá na diagonal principal do tensor das tensões, tá? E essa diferença entre essas pressões não é necessariamente zero, tá? A gente vê aí que é o negativo de uma constante vezes o gradiente de velocidade. O que que fisicamente significa isso, vai? Porque a explicação dessa diferença de pressões entre a pressão mecânica e a pressão, digamos, e o fluido tá exercendo localmente na direção normal, entendeu, numa determinada superfície de um fluido, né, pensando no ponto de vista diferencial, não necessariamente é zero, não necessariamente é zero, de acordo com essa expressão, entendeu? Né, como vocês estão vendo, depende do valor do gradiente de velocidade, do divergente da velocidade, desculpa, depende do valor, do divergente, né, do câmbio de velocidade, né, supondo que essa constante seja diferente de zero, tá? Então, eu pergunto pra vocês, o que que isso significa? porque a definição do que é o segundo coeficiente de viscosidade, o lambda, que tá aqui em cima explicitamente, né, já que K é exatamente esse termo aqui, ó, tirando a pressão, né, K é esse termo aqui, droga, esse termo aqui, né, não tô conseguindo evidenciar, tirando esse termo aqui da pressão, esse termo aqui, que é o K, né, note que, tudo bem, o Mi a gente sabe o que é, mas o lambda, ele tem que ser interpretado, ele tem que ser definido, o que que é lambda, o que que é o segundo coeficiente de viscosidade, pra eu, digamos, entender o que que é essa diferença entre pressão mecânica e, e, digamos, a pressão que o flúdo exerce numa determinada superfície, e aí eu queria saber se vocês, o que que vocês me dizem, se vocês chegaram a pensar sobre isso, se chegaram a ter algum tipo de, é, ideia a respeito, pra explicar o que que seria isso, né, o que que é a pressão mecânica, o que que é o segundo coeficiente da viscosidade, né, alguém tem alguma, algo a dizer a respeito, gostaria de fazer algum comentário? Todo mundo entendeu a diferença entre pressão mecânica e pressão, pressão mecânica e tensão normal, digamos assim, né, todo mundo entendeu a diferença? Ninguém tem dúvida a respeito do que que seria o segundo coeficiente da viscosidade, o lambda, o que que é o lambda, porque da forma como o Stokes define, né, o lambda, dizendo que é menos dois terços de mi, note que, em outras palavras, a pressão mecânica se torna a pressão, né, que o escolhimento exerce sobre uma superfície, tá, mas, isso é uma, é um chute que o Stokes deu, porque ele também não sabia, o Stokes não sabia o que que era lambda, aliás, o Stokes não era físico, né, o Stokes era matemático, o Stokes não estava preocupado com a representação física de lambda, isso ele deixou para os físicos, entendeu? O que que o Stokes fez? Ele falou o seguinte, olha, olha 7.4 aqui, o que que o Stokes falou? Ah, que o escolhimento foi incompressível, que o escolhimento foi incompressível, se for de um, se for de um líquido, se for de um gás com o número de Mach abaixo de 0,3, eu nem sei se ele pensou isso, né, porque como eu disse, pelo menos ele não comenta isso, mas pensa comigo, se o escolhimento foi incompressível, o divergente do campo de velocidades, pela conservação da massa, ou pela cinemática dos fluidos, tem que ser igual a zero, entendeu? Então, se o escolhimento foi incompressível, olha, esse termo aqui é zero, então isso significa que P barra menos P, pressão mecânica menos pressão, é igual a zero, isso significa que, obrigatoriamente, olha, obrigatoriamente, o segundo coeficiente da viscosidade lambda tem que ser igual a menos dois terços de Mi, então está definido que é lambda, olha que beleza, pressão mecânica incompressível, pressão mecânica incompressível, não tem dúvida, pressão mecânica incompressível, lambda é igual a menos dois terços de Mi, Entenderam? Acabou. Só que aí o Stokes fez o seguinte, ele falou o seguinte, não, calma lá, lambda sempre vai ser menos dois terços de Mi, para fluido newtoniano, lambda vai ser sempre igual a menos dois terços de Mi, se lambda for sempre igual a menos dois terços de Mi, olha 7.3 aqui, agora o que está aqui no parênteses sempre vai ser zero, então isso passa a ser válido também para escoamento compressível, escoamento com números de Mach acima de 0.3, Entendeu? Isso é o que a gente chama de chute, um chute de Stokes que a gente dá para o segundo coeficiente da viscosidade, Entendeu? Então o Stokes, ele acaba igualando a pressão mecânica com a pressão do escoamento, entendeu? Para qualquer situação, tanto para escoamento incompressível, quanto para escoamento compressível. Isso é um chute, isso é um chute, Entendeu? Porque para escoamento incompressível, qualquer que seja o valor de K, qualquer que seja o valor de lambda, em outras palavras, P barra menos P sempre vai ser igual a zero, mas para escoamento compressível, para escoamento compressível, entendeu? O divergente e o câmbio de velocidade já não é zero, ele tem um valor diferente de zero. E agora é importante saber o valor de K, da constante K, ou em outras palavras, é importante saber o valor de de lambda, entendeu? Mas agora é trabalho para os físicos, tentar compreender o que seria lambda. E falo mais, para escoamento compressível transitório, entendeu? Escoamento compressível transitório, lambda assume valores muito diferentes de menos dois terços de mi. Isso a gente encontra em artigos de física, entendeu? Em outras palavras, o lambda não seria menos dois terços de mi como apontou que deveria ser Stokes, entendeu? Tá beleza, gente? Isso é importante, essa definição, por quê? Porque quando a gente deduz as equações constitutivas, entendeu? Olha, quando a gente deduz as equações constitutivas, espera, deixa eu voltar um pouquinho. O lambda está aqui, tá vendo? Olha, o lambda está aqui na diagonal principal. O lambda está relacionado às tensões normais, eu espero que vocês tenham percebido isso, a pressão, está aqui na diagonal principal, o lambda, né? Quando eu coloco nesse lambda o valor de menos dois terços de mi, menos dois terços da viscosidade de Newton, da viscosidade dinâmica, quando eu faço essa última substituição, que é o que propõe Stokes, quando eu faço isso, aqui, olha o lambda aqui, relacionado a, digamos, a gradientes, né? de índice igual, né? Quando eu faço isso, olha, ele aparece aqui, olha aqui o lambda. Essas aqui são as equações completas, olha, de navio Stokes. E aí, notem que está tudo resolvido, porque, olha, eu tenho três equações e tenho só três incógnitas, tá? Só tenho U, V e W. Tá tudo bem, talvez eu tenha a pressão como incógnita, mas aí a pressão eu consigo obter a equação que falta usando a conservação da massa. Então, eu faço, passo a ter quatro equações, né? As três de navio Stokes, nas três direções coordenadas e conservação da massa. Para quatro incógnitas, que são U, V e W e P de pressão. Entendeu? Então, assim, do ponto de vista matemático, o problema está bem posto. Então, aquilo que eu falei na aula passada, que era o problema da, 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 antes da equação de navio Stokes, que era o problema da mecânica dos fluidos de ter muito mais incógnitas do que equações, né? Você tinha, basicamente, quatro equações, as três do movimento e mais a da massa, né? Para nove incógnitas, né? Nove incógnitas, seis tensões e três componentes de velocidade, mais pressão, dez incógnitas, na verdade. dez incógnitas. Agora acabou. Com a equação de navio Stokes, pelo menos para fluido newtoniano, eu passo a ter quatro equações, quatro incógnitas. Porém, eu preciso saber qual que é o valor de lambda, senão tem uma incógnita a mais. Entendeu? Não tem uma incógnita a mais. Então, quando Stokes diz que lambda vai ser, de forma invariável, menos dois terços de mi e substituiu aqui, menos dois terços de mi, entendeu? Aí, nesse caso, né? Chega-se as equações constitutivas no seu formato final. Seu formato final. Inclusive, não aparece aqui, aqui já foi feita essa substituição, né? Essas expressões aí são, inclusive, válidas para escoamento incompressível. Porque aí tem uma outra coisa. Tem uma outra coisa. Voltando aqui as... botando aqui as expressões lá nas notas de aula. Do jeito que elas aparecem aqui, essas são as equações gerais da dinâmica Stokes, inclusive, válidas para escoamento compressível, né? Quando escoamento é incompressível, note que não faz a menor diferença, como eu já tinha dito, né? Porque quando o escoamento é incompressível, olha, nas três componentes, olha, esse termo aqui zera. Porque o divergente do campo de velocidade é igual a zero pela conservação da massa para fluido incompressível, entendeu? Então, não faz a menor diferença querer saber qual o valor de λ. Para escoamento compressível, isso zera. Isso vai embora. Entendeu? O problema é para escoamento compressível. Então, quando você tem escoamento incompressível, some esse termo, né? E aí você recupera essa versão mais simplificada das equações constitutivas, aí já separadas, né? Vocês chegaram nelas pelas minhas notas usando notação indicial, né? Notação de Einstein, né? Mas aí elas aparecem já separadas, né? Então, há seis que a gente precisava. Então, nove, na verdade, né? Porque essas aqui são iguais, né? A gente tem três aqui que são iguais, né? É uma matriz simétrica. O tensor das tensões é uma matriz simétrica, em outras palavras, tá? Então, pessoal, é isso, né? Substituindo, né? Esses termos e essas equações constitutivas, esses termos que definem as tensões em função de gradientes de velocidade, né? A gente obtém esse formato para escoamento incompressível com viscosidade constante, né? Essas expressões não são tão genéricas quanto as equações gerais na área de Stokes, que são essas aqui, né? Essa aí já é válida, inclusive, para escoamento compressível com viscosidade variável, né? O pessoal da área aeroespacial, eles trabalham com essas equações, tá? Com essas equações aqui. Já aqui, esse divergente aqui do campo de velocidades é diferente de zero. Né? Quando escoamento é compressível. Já o pessoal que trabalha com escoamento incompressível pode utilizar esse formato que é mais simples, né? Que são as equações de navé Stokes e conservação da massa que são válidas para escoamento incompressível e com a viscosidade, inclusive, constante, tá? Então, esse foi o grande desafio de Stokes, né? Derivar essas equações constitutivas, fazer essa relação entre o tensor, as tensões e o tensor taxa de deformação, né? Uma relação linear, né? Para se chegar, basicamente, às tensões em função de gradientes de velocidade, que foi o que o Isaac Newton fez, na verdade. Naquele experimento séculos antes, né? Dos cilindros concêntricos, onde ele concluiu que a tensão era igual a uma constante de proporcionalidade vezes a deformação dada por um gradiente de velocidade, tal, seria igual a mi de viscosidade vezes du dy. Certo? Bom, era isso, basicamente, que eu queria comentar. talvez ajudando um pouquinho a interpretar, né, essa questão da, né, essa questão da derivação das equações de Navistokes, né? Então, Luiz Guilherme, na época, na época, né, que a equação de Navistokes foi deduzida, nós estamos falando do século XIX, tá? Nós estamos falando do século XIX, né? Meados do século XIX, né? E, na época, né, não havia essa informação, tá? Não havia experimentos com escoamentos compressíveis. Esses experimentos foram feitos depois, porque justamente quando os físicos começaram a estudar a equação de Navistokes, e a sua relação com a realidade, né, porque uma equação matemática não necessariamente representa a realidade, né, de forma genérica, não necessariamente, né, a gente sabe disso. Mas a equação de Navistokes tem essa característica, ela é extremamente poderosa e em todas as situações até hoje em que ela foi aplicada, ela trouxe resultados que têm respaldo na física, tá? Em dados experimentais, em observações empíricas, né, por isso que ela é tão importante, por isso que ela é tão celebrada, né, a equação de Navistokes, justamente por causa dessa capacidade, né, que ela tem de realmente representar a natureza, né, os fenômenos naturais, digamos assim. Mas na época do Stokes, não sei se você percebeu, o Stokes, como matemático, ele queria, ele precisava fechar o sistema de equações dele. Ele já estava praticamente com o sistema de três equações diferenciais e parciais não lineares de segunda ordem, né, que com a conservação da massa, como eu mostrei, estaria fechando o problema matemático do ponto de vista do problema estar bem imposto, né, matematicamente, seja, número de equações igual número de incógnitas. Isso que eu quero dizer problema bem imposto, tá? Coisa que não havia antes, né, coisa que não existia antes, pela óbvia inexistência da equação de Navistokes, antes desse processo todo de derivação, que durou 18 anos, no primeiro paper, publicado por Navier, depois vários papers, né, foram publicados durante esses 18 anos, até o último paper foi o do Stokes, por isso que chama a equação de Navier-Stokes, né, mas no meio desses dois cientistas, né, há um monte, né, de cientistas que lutaram nesses 18 anos para ver quem que ia finalizar o trabalho, né, o Navier começou e o Stokes foi o que terminou o trabalho, tá bom? Então, o que acontece? Nessa época não havia dados de escoamento compressível. Ao longo do tempo, principalmente no século XX, foram feitos experimentos, aí sim, com escoamento compressível, e para justamente demonstrar a validade da hipótese de Stokes, né, e como eu estou te dizendo, é, para escoamento transitório, existem muitas situações em que o escoamento é transitório na prática, entendeu? se verifica que lâmbida não é igual a menos dois terços de mi, é isso que eu estou tentando te explicar, entendeu? E ele varia, inclusive, significativamente. Então, é, haveria ainda uma disputa, né, os últimos papers que eu vi a respeito, faz tempo que eu não faço revisão da literatura sobre isso, mas os últimos papers que eu li a respeito disso, se não me engano, são do começo dos anos 2000, em termos de ciência, é ontem, né, então ainda havia muita discussão a respeito da interpretação física do que seria o lâmbida, tá, o segundo coeficiente da viscosidade, tá, posso até te passar esses papers, eu tenho por aí, inclusive eu acho que eu tenho até impressos, viu, que é na época que a gente imprimia o artigo ainda, né, e, então, assim, depois é que foram feitos esses experimentos, tá, e em muitos casos não se verifica para esse momento compressível e transitório, né, essa questão do, do lâmbida ser igual a menos dois terços, dois terços de mi, inclusive é contraditório o resultado, tá, apenas para chamar a atenção de vocês. Queria saber se tem alguma, já que quanto a isso não há dúvida, pelo visto, queria saber se vocês têm alguma dúvida a respeito de condições de contorno, né, se não me engano, nesse capítulo se destaca também a questão das condições de contorno, né, fluido sólido, fluido fluido, que são condições de contorno clássicas, né, da mecânica dos fluidos, né, por exemplo, por que que um perfil de velocidades, quando eu tenho um escoamento bifásico, né, por que que ele teria que ter esse tipo de formato, né, para isso aqui tem solução analítica, inclusive, desde que o escoamento seja laminar, né, também a questão da adimensionalização das equações, por que que a gente consegue obter uma equação fazendo o Reynolds tender ao infinito, uma equação que descreve, por exemplo, os escoamentos invícidos, né, a gente recupera a equação de Euler, a equação mais antiga, né, de Euler, para os fluidos perfeitos, ou o contrário, quando o Reynolds tende a zero, por que que a gente obtém agora uma expressão bem mais simples, que inclusive permite a solução analítica de um monte de problemas em geometrias, até relativamente complexas, como escoamento em torno de uma esfera, né, que seriam os escoamentos de Stokes, né, em inglês, creeping flows, né, que são os escoamentos dominados totalmente pela viscosidade, né, então, assim, basicamente era isso, né, que eu queria perguntar, se vocês têm alguma dúvida a respeito disso, né, porque na semana que vem, na próxima aula, a gente já vai começar a aplicar a equação de Nave Stokes, tá, pretendo fazer alguns exercícios com vocês, já, de aplicação, né, então, nessa semana, a gente termina essa parte de, digamos, de dedução das equações, né, e semana que vem é a aplicação, a gente vai ver aplicações. Bom, me parece que tá ok, né, não há nada pra gente discutir, então, pessoal, se não tem mais nenhuma dúvida, ou comentário, eu acho que, então, eu vou parar por aqui, e vou dar por encerrado, tá bom? Ok? Então, é isso, tá bom, gente? Então, olha, boa semana pra vocês, bom restinho de semana, bons estudos, né, semana que vem a gente trata na terça de um novo, não é novo assunto, a gente vai tratar já da aplicação da equação de Nave Stokes pra algumas geometrias simples, né, pra escoamento laminar, onde há, digamos, a possibilidade de resolver o problema de forma exata, né, de forma analítica, né, tá bom? A gente vê isso semana que vem, tá certo, gente? Bom resto de semana, bons estudos, e até semana que vem. Tchau.